Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema controle biológico e eu lembro a vocês que nós estamos estudando aqui agora o nosso tema gerador, o nosso bloco de temas geradores relacionados à saúde, certo? Então a gente vai entender um pouquinho como o controle biológico tem a ver, tem relação com a saúde nos dias de hoje, tá bom? E aí, para dar as boas-vindas a vocês, eu trago aqui a figura de Maria Beatriz Nascimento. Ela aqui é escritora, professora, roteirista, poeta, poetisa, no caso, e ativista pelos direitos humanos de negros e mulheres brasileiras e é considerada uma das mulheres pioneiras da ciência no Brasil. Então, aqui mais uma vez, a gente dá voz, dá vez, né, conhece essas mulheres, né, da ciência e na ciência do nosso Brasil e de outros lugares também, tá bom? Para a nossa aula de hoje, eu trago, então, a música, né, que se chama Pragas, que é uma música, né, a letra dessa música, ela veio, dá uma animação, o príncipe do Egito, tá bom? E ela diz o seguinte, É uma animação, né, um desenho que tem uma relação com uma história bíblica, né, e também com a história nossa da humanidade, né, relacionada ali aos egípcios, né, mas o que que a Pró chama atenção aqui? A Pró chama atenção sobre esse termo, né, as pragas, o que que são as pragas, né, e a gente vai entender um pouquinho mais o que são as pragas e qual a importância do controle biológico para a agricultura, para a nossa produção de alimentos, para o nosso dia a dia e qual a relação disso com esses seres vivos, causadores de pragas, tá bom? Para objetivos da nossa aula, nós temos analisar historicamente o uso da tecnologia, incluindo a digital, nas diferentes dimensões da vida humana, considerando indicadores ambientais e de qualidade de vida, e a gente vai entender que o controle biológico, ele vai impactar nesses indicadores ambientais e de qualidade de vida, tá bom? E construir propostas coletivas para um consumo mais consciente e criar soluções tecnológicas para o descarte adequado e a reutilização ou reciclagem de materiais consumidos na escola e ou na vida cotidiana. Então a gente vai pensar também um pouco sobre o quanto a gente consome e o que a gente consome como impacta no ambiente e na nossa sociedade, tá bom? Além disso, descrever e destacar semelhanças e diferenças entre o ciclo da matéria e o fluxo de energia entre os componentes vivos e não vivos de um ecossistema. Então a gente vai entender que existe um fluxo de energia durante, né, dentro das cadeias ou das teias alimentares e do nosso dia a dia, e a gente precisa observar isso. E uma outra coisa é que nós vamos também analisar e construir cadeias alimentares, então a gente vai fazer uma análise de algumas ou uma cadeia alimentar simples e vai reconhecer as posições ocupadas pelos seres vivos nessa cadeia alimentar e o papel do sol como fonte primária de energia na produção de alimentos. Só que a gente vai ter um olhar muito especial sobre as cadeias alimentares e uma coisa que a gente chama de bioacumulação, tá bom? E aí nesse processo a gente vai estudar um pouquinho sobre o controle biológico e qual a relação disso com o fluxo de energia com as cadeias alimentares e a gente vai entender um pouco mais aonde a Pro quer chegar com essa aula. E aqui, pra nossa aula, né, a Pro traz essa charge aqui nessa tirinha, a cadeia alimentar estará em risco. Está preocupado com a poluição? Não, com a greve dos plântons. E a gente vai entender o que que são esses plântons e que greve é essa e o que que isso impacta na vida dos peixes, tá bom? Pro, mas afinal, o que que é controle biológico? Controle biológico, ele é uma ação de controlar, né, um mato de controlar pragas agrícolas, né, e insetos transmissores de doenças, a partir de inimigos naturais dessas pragas agrícolas e desses transmissores de doenças. Então é uma ação pra controlar, né, esses problemas sociais e ambientais que nós temos relacionados às pragas agrícolas e aos transmissores de doenças, só que é um controle feito não a partir de agrotóxicos, não a partir de substâncias químicas ou sintéticas, tá bom? Mas a partir de inimigos naturais, a partir de outros vivos. Então a gente entende como a natureza funciona e tenta fazer esse controle através da própria natureza, tá bom? Então, o controle biológico, né, de uma maneira aqui mais escrita, mais bonitinha, né, trata-se de um método de controle racional e sadio, que tem como objetivo final utilizar esses inimigos naturais, que não deixam resíduos nos alimentos e são inofensivos ao meio ambiente e à saúde da população. Então é um processo de controle, né, só que é um controle com qualidade, é um controle responsável, racional, sadio, pra nós e pro ambiente, tá bom? E aí a gente tem que pensar, então, em manejo integrado. E minha pró, esse manejo integrado, ou seja, esse cuidado, por exemplo, com o solo, né, com a agricultura, dentro da agricultura, esse cuidado com o solo, com esse manejo, dentro desse olhar sobre, né, controle de químicos, espaçamento e densidade populacional dessa vegetação, né, os vazios sanitários, de deficiências nutricionais que essas plantas podem ter, doenças relacionadas a sementes, propriedades do solo, tecnologias de aplicação, né, evitar pragas e o controle biológico, ele faz parte desse manejo, né, ele é um dos itens importantes para quando a gente pensa na agricultura sustentável, saudável, né, sadio e racional. E aí, então, né, o controle biológico e esse manejo integrado, ele auxilia, né, ele vem contribuindo para reduzir o uso de pesticidas químicos empregados no manejo integrado de pragas, colaborando para a melhoria da qualidade dos produtos agrícolas, redução da população, da poluição ambiental, preservação dos recursos naturais, né, e, portanto, para a sustentabilidade dos agroecossistemas, tá? Então, a gente hoje, né, empresas responsáveis, nós, enquanto sociedade, enquanto comunidade, nós podemos e precisamos olhar para os processos agrícolas, né, de uma maneira sustentável, de uma maneira equilibrada, e olhando o que, minha pró? Olhando, né, que existe ali a formação de um ecossistema. Então, percebem que a gente tá falando de biologia, tá falando de ciências, né, trazendo esse olhar da sustentabilidade, trazendo esse olhar do que é ecossistema. Lembra que é aquela relação entre as comunidades de seres vivos com os fatores abióticos? E a gente traz também aí, nesse olhar, a economia, né, a necessidade que nós, enquanto população humana, né, nós precisamos de alimentos. Só que esses alimentos precisam ser produzidos e a forma de produção desse alimento, né, Dentro da agroecologia, nós podemos ter esse olhar racional, sustentável, cuidando do meio ambiente, certo? Mas, o que é esse manejo integrado de pragas, né? O manejo integrado de pragas é uma abordagem que combina uma variedade de técnicas baseadas no estudo do ciclo de vida das pragas, né, se é um inseto que tá causando uma praga numa lavoura. Então, eu vou estudar o ciclo de vida daquele inseto. Se é um fungo, se é uma bactéria, né, é um protozoário, então a gente vai ver esse ser vivo, qual é o ciclo de vida dele, né, E aí a gente vai fazer um estudo pra tentar, né, retirar essa praga, retirar esse problema, né, na agricultura, só que interagindo com o ambiente, cuidando do meio ambiente. E aí aqui tem alguns passos pra esse manejo integrado de pragas. Primeiro, identificar e monitorar, determinar o agente causador e sua abundância. Ou seja, se é um inseto, eu tenho que observar que inseto é esse que tá causando problema na minha lavoura, quais são, qual é o ciclo de vida, será que é um inseto mesmo, será que não é um fungo que vem junto com esse inseto, será que não é um protozoário que vem junto com esse inseto, e aí entender e estudar, ou será que não é um problema no solo, que veio com o solo ou com o adubo que eu utilizei, enfim. Faz essa identificação, esse monitoramento. Depois, avaliar. Avaliar o resultado do monitoramento. Os resultados do monitoramento vão responder a pergunta. É necessário agir? É preciso fazer alguma coisa? Certo? E aí então, depois, prevenir. Algumas pragas podem ser prevenidas pelo uso de resistência genética, rotação de culturas, dentre outras medidas. Então, existem técnicas, sem o uso ainda de agrotóxico, sem o uso ainda de um controle biológico, especialmente, né, propriamente dito, que auxilie, que evita que essas pragas, elas aconteçam, tá? É um processo de prevenção. Se não é possível, é necessário um agir, então a gente vai pra quarta etapa. O manejo integrado de pragas utiliza múltiplas ferramentas para manter as pragas abaixo do nível de dano econômico, tá? E o quinto é voltar a monitorar. Continuar a monitorar a população da praga, se ela continua decrescendo, alguns tratamentos podem não ser necessários. Então, o que que acontece aqui é um olhar sobre esse trabalho, né, sobre esse manejo, sobre essa agricultura, essas lavouras. Só que um olhar aqui, combinando diversas técnicas, então precisa da ciência, precisa da engenharia, precisa de vários, é multidisciplinar, porque precisa de vários conhecimentos de áreas diferentes para que a gente possa fazer um cuidado com o ambiente e tendo um cuidado também com a economia, né, e com a agricultura, né, o processo agrícola que está ali acontecendo, mas de uma maneira responsável, tá bom? Pró, e o que que é bioacumulação? E aí a gente começa a ver as cadeias alimentares. Lembrando aqui uma cadeia alimentar, né, ela tem os produtores, que são aqueles seres vivos que recebem energia, né, captam energia luminosa do sol e transformam, né, essa energia luminosa normalmente em energia química através, e aí através disso produzem o seu próprio alimento, por isso que eles são os produtores. E existem seres vivos que vão precisar, né, obter essa energia, né, esse alimento, esses nutrientes através de outros seres vivos. Então vai se alimentar de outros seres vivos, que aí vão ser os consumidores, beleza? E aqui a gente tem uma cadeia alimentar. E aí vem aqui algumas algas. Lembra daquela charge, né, lá do início da nossa aula, falando, né, do peixe, o peixe está preocupado, e está preocupado com o quê? Com a poluição? E aí o peixe diz assim, não, estou preocupado com a greve dos plânctons. Então, o zooplâncton e o fitoplâncton são a base da alimentação dos seres vivos aquáticos, tá? E aí quando a gente tem, por exemplo, algumas algas, elas vão ser a base, micro algas, né, que fazem parte, por exemplo, do fitoplâncton, elas vão ser essenciais para alimentar, para nutrir, né, a base da cadeia alimentar de um ambiente aquático. Então, aqui a gente tem as algas, que são produtoras, produzem-se o próprio alimento, fazem fotossíntese. E aí, então, existem aqui camarões que se alimentam dessas algas, a gente vai ter peixes que se alimentam desses camarões. E aí, tem aqui, por exemplo, a foca que vai se alimentar, né, do peixe, e um urso polar que vai se alimentar dessa foca. Então, percebe aqui uma cadeia alimentar, certo? Para onde o alimento vai? E a gente vai observando o fluxo de energia, certo? O fluxo de energia, os nutrientes, eles vão caminhando por essa cadeia alimentar, beleza? Só que o que acontece? Vamos pensar aqui? Se a gente tem, né, uma substância que foi absorvida, que foi uma poluição aconteceu numa região do mar. Vamos pensar assim, tá bom? E aí, nesse oceano, nessa parte, nessa porção da água do mar, onde houve a poluição, essas algas, elas acabaram assimilando, acumulando dentro delas uma substância química que é tóxica. Tá bom? E aí, o que acontece? Quando os camarões vêm se alimentar dessas algas, eles acabam ficando contaminados também. E aí, quando o peixe vai se alimentar desse camarão, ele também acaba ficando contaminado. E aí, percebe que, ao longo da cadeia, essa contaminação, ela vai acontecendo. Só que a gente diz que, a gente observa que a acumulação dessas substâncias não degradáveis, né, dessas substâncias, muitas vezes, que são tóxicas ou poluentes e prejudiciais para a vida dos seres vivos, elas vão se acumulando. E os predadores, né, e os consumidores aqui de topo, eles recebem a maior parte dessa acumulação. Eles recebem grande parte dessa contaminação. Ok? Por isso que a gente diz aqui, ó, que é uma bioacumulação. Porque vai acumulando essas substâncias ao longo da cadeia alimentar. Então, se as algas têm só essa quantidade aqui, ó, esses pontinhos azuis mais escuros, né, de uma substância tóxica, o camarão, ele acaba recebendo uma maior quantidade. Por quê? Porque ele vai precisar se alimentar de várias algas para se nutrir. Ok? Então, como ele se alimenta de uma maior quantidade de algas, então é como se dobrasse ou triplicasse a quantidade de substâncias que ele vai estar recebendo, tóxicas que ele vai estar recebendo junto com essa alga. E aí o peixe vai acumular muito mais substâncias tóxicas. A foca e o urso polar é o grande acumulador. E aí a gente tem que entender o que que isso impacta também na nossa vida. Nós, seres humanos, somos também considerados predadores. E aí, no ambiente que nós vivemos, se a gente vai no supermercado, se a gente vai receber algum produto rico em agrotóxico, algum produto cheio de antibióticos, isso vai se acumulando em maior quantidade no nosso corpo. E isso é a bioacumulação. Deu pra entender? Então, bioacumulação é esse efeito cumulativo. É o acúmulo de substâncias não biodegradáveis, ou seja, que a gente não consegue quebrar ao longo da cadeia alimentar, que é o que é chamado de magnificação trófica. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que é aqui brasileira, o Brasil é responsável por um quinto do consumo mundial de agrotóxicos, usando 19% dos agrotóxicos produzidos no mundo. Ou seja, pensa aí, tem o mundo todo, os diversos países que existem no mundo. E aí a gente pega todo o agrotóxico que existe no mundo e divide em cinco partes. Uma parte, ou seja, um quinto desse agrotóxico vem todo pro Brasil. É utilizado todo aqui no nosso país. Isso é muito agrotóxico. E esses agrotóxicos, eles têm esse efeito cumulativo. E aí nós acabamos ficando recheados de agrotóxicos no nosso corpo. E aí por isso dá necessidade do quê? De um controle biológico. Por isso a necessidade de buscar outras técnicas, outras tecnologias, para quê? Para cuidar da nossa saúde. Para que nós possamos enfrentar o problema de pragas na nossa agricultura de maneiras diferentes. De maneiras mais racionais, mais responsáveis, mais saudáveis. Tranquilo? Ok? E aí agora a gente vai fazer a leitura, que agora é a hora da leitura, certo? Desse texto do Ciência Hoje das Crianças. Não fiquem acanhados porque das crianças, porque bestinha está chamando a gente de criança. Não é nada disso. Mas esses textos, né? Essa revista Ciência Hoje das Crianças. Eu sou adulta e eu adoro. Eu acho textos super interessantes. Tem muitas informações, muitas curiosidades. Fica aí uma dica também para vocês, né? Se vocês acharem interessante, podem pesquisar Ciência Hoje das Crianças e vem vários textos, vários artigos, várias coisas interessantes falando sobre ciências. Tá bom? Agora, então aprovar e interromper aqui esse compartilhamento desse slide para a gente ir lá para o nosso slide. Desculpa, para a nossa tela falando sobre o texto, né? Abelhas em Apuros. E aí, eu preciso que vocês olhem atentamente porque a gente vai fazer uma leitura aqui tranquila, rapidinha, mas vai entender também a importância daquele controle biológico e o impacto que os agrotóxicos vem causando, por exemplo, para as abelhas. Então vamos lá. Abelhas em Apuros. Já ouviu falar que as abelhas estão desaparecendo em várias regiões do nosso planeta? Infelizmente, isso não é uma notícia falsa, ou seja, isso não é fake news. Em várias partes do mundo, as abelhas não têm retornado para a colmeia após saírem para sugar o néctar das flores. No Brasil, os apicultores, que são os especialistas em criação de abelhas, informam que as abelhas estão morrendo dentro da caixa de criação. Por que isso está acontecendo? Porque o desaparecimento das abelhas é uma preocupação. A ciência hoje das crianças ajuda você a descobrir agora. Então aqui, uma abelha sugando o néctar, né? o alimento delas que elas retiram das plantas, mas ao mesmo tempo elas também ajudam as plantas a fazer a polinização. Para entender a importância das abelhas, vamos começar imaginando-as na colmeia. Estão todas lá reunidas quando de repente bate aquela fome. Para encher a barriga, elas voam, pousam numa flor e se alimentam de seu néctar. Mas ainda não ficaram satisfeitas. Então, elas pousam em outra flor e sugam mais néctar. E assim vão fazendo até que decidem voltar para a colmeia. Acontece que ao pousarem em uma flor, as abelhas levam consigo diversos grãos de pólen que ficam grudados no seu corpo. Pousando em outra flor, esses grãos de pólen podem se soltar e cair no estigma que é a parte feminina da flor. E aí, o que acontece? a polinização. Quando uma flor é polinizada, ela dá origem a sementes que ficarão envoltas pela polpa de um fruto. Pronto! Você acaba de descobrir a importância das abelhas na natureza. Elas contribuem para a reprodução das plantas. Existem outros polinizadores naturais, como o vento, a água e até mesmo outros insetos que também se alimentam do néctar das flores. Mas não há dúvida, as abelhas são as principais polinizadoras em todos os ambientes terrestres do mundo. Flores polinizadas é igual a alimentos. As flores polinizadas das plantas cultivadas na agricultura se transformam em sementes que, por sua vez, se transformam nos alimentos que consumimos como as frutas e os legumes. Algodão, soja, café, laranja, tomate, melão, castanha, canola, maçã, maracujá e caju são alguns dos exemplos de culturas que dependem da polinização para maior e melhor produção de frutos e sementes. Na natureza, as flores das plantas silvestres polinizadas pelas abelhas resultam da produção de mais frutos que vão servir de alimento a uma incrível diversidade de animais. Ao se alimentarem dos frutos, os animais engolem as sementes que sairão em suas fezes e em contato com o solo a água e água farão brotar novas plantas que irão produzir flores e serão polinizadas pelas abelhas em um ciclo que não acaba nunca e no qual as abelhas têm um papel importantíssimo. O sumiço das abelhas. Há muito tempo os apicultores vêm percebendo o desaparecimento das populações de abelhas. A primeira notícia sobre o desaparecimento delas veio dos Estados Unidos em 2006 quando os apicultores da Califórnia observaram grande perda da colônia de abelhas. No ano seguinte apicultores de vários países da Europa observaram o mesmo fenômeno. No Brasil os apicultores de diversos estados também vêm percebendo isso e o pior o número de perdas das colônias de abelhas só aumenta. Os pesquisadores deram a esse desaparecimento das abelhas nas caixas ou colônias de criações o nome Desordem do Colapso da Colônia DCC A principal causa da DCC tem sido explicada pelo uso excessivo de agrotóxicos nas lavouras. Os agrotóxicos são substâncias químicas usadas para matar insetos e outros organismos que possam atacar as plantações. Além disso por falta do devido conhecimento os agrotóxicos tem sido aplicados no período da floração exatamente quando as abelhas visitam as flores em busca do néctar e pólen. Os principais estudos sobre a diminuição das populações de abelhas foram realizadas com as abelhas da espécie apis melífera e tem indicado que produtos químicos existentes nos pesticidas contaminam o néctar e o pólen das flores. Os inseticidas podem provocar alterações no comportamento das abelhas. Após visitarem as flores contaminadas as abelhas perdem a sua capacidade de aprendizado e memorização causando a sua desorientação por isso não conseguem mais voltar para a colônia e desaparecem em meio à natureza. Aqui é uma imagem da entrada da colônia da abelha jataí que é uma abelha brasileira e apis melífera que é uma outra espécie de abelha que não é brasileira sugando o néctar da flor. Colônias contaminadas Então vamos finalizando aqui a nossa leitura. Quando as abelhas não retornam ocorre o enfraquecimento da colônia restando apenas a rainha algumas poucas operárias jovens e as larvas mas também há problemas quando as abelhas conseguem retornar e depois de sugar o néctar de flores agrotóxicos elas podem desculpa elas levam pólen contaminado para dentro da colônia e isso reduz a movimentação e a capacidade de comunicação entre as abelhas afetando a divisão do trabalho os cuidados com as larvas e a limpeza da colônia. Como as abelhas são insetos sociais que se organizam na divisão dos trabalhos essas alterações podem resultar em drásticos efeitos à sobrevivência da colmeia. Embora a maioria dos estudos aponte para a relação do uso excessivo de agrotóxicos no desaparecimento das abelhas outros fatores precisam ser investigados como a ação de um novo parasita que possa estar atacando as abelhas as mudanças climáticas ou talvez uma combinação desses fatores que podem estar deixando as abelhas mais frágeis fazendo com que adoençam e morram. Sem plantas no mundo a polinização é considerada um serviço ambiental muito valioso na produção de sementes e frutos das plantas. É através da polinização que mais da metade das plantas do mundo conseguem se reproduzir. Estamos falando da vegetação natural como da agricultura. Então, grandes perdas de populações de abelhas sejam as criadas pelos apicultores ou aquelas existentes na natureza podem levar à extinção de plantas e de animais que dependem das plantas para viver. Grandes perdas econômicas também podem ser esperadas na produção agrícola porque a diminuição de polinizadores pode não causar a extinção por completo das plantas cultivadas mas resulta na diminuição da quantidade e na perda de qualidade dos frutos ou seja se as abelhas desaparecem a qualidade dos alimentos piora e os países perdem muito dinheiro. A gente vai ficar por aqui certo? Com essa leitura mas vocês viram a importância que a gente observa das abelhas do processo de polinização e agora a gente vai retornar aqui para o nosso slide apenas para finalizar o nosso slide e a gente vai ver o quanto realmente é importante a gente pensar em biodefensores que são esses processos de controle biológico usando outros seres vivos e não agrotóxicos por quê? Porque isso vai fazer com que esses efeitos que podem causar de bioacumulação ou efeitos da morte ou desorientação de abelhas nas lavouras aconteçam. Resumindo então a nossa aula nós vimos os biodespensivos o controle biológico e o quanto ele é importante para a saúde e para a nossa alimentação também e econômico tá bom? E agora eu deixo para vocês pesquisarem um pouco mais para vocês fazerem as atividades qualquer dúvida entre em contato comigo pelas redes sociais e eu fico por aqui agradeço peço que vocês se cuidem usem máscara bebam água até mais e aí e aí Legenda Adriana Zanotto